Provérbios 1, 20 e 21 A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Ali na porta da cidade a sabedoria faz o seu discurso. A voz de Deus, a sabedoria, ela se manifesta na rua, nas vilas, nas vielas onde as crianças brincam, nas avenidas, nos espaços coletivos da cidade, na praça, no mercado, no comércio, na porta da cidade, entre os juízes, os que julgam, na elite. A sabedoria penetra todas as áreas da sociedade. Deus tem voz em todos os cantos onde um ser humano está, porque Deus tem os seus sábios espalhados pelo mundo, revelando a sua sabedoria para todo mundo o tempo todo, para toda a gente, a toda hora. Os sábios espirituais deveriam ser mais ouvidos como players na arena pública. A sabedoria espiritual merece um lugar de honra na construção de uma sociedade. Todas as forças e todos os saberes constroem uma sociedade justa e pacífica. A espiritualidade e a voz da sabedoria espiritual é uma das grandes fontes de saúde, não apenas para as pessoas na sua caminhada individual, mas para as sociedades na sua construção de um coletivo cheio de paz e de justiça. Este é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver.